A cobras mais curiosas do mundo, a cobra naja. Olá e bem-vindo ao Planeta Curioso! A cobra naja é uma serpente venenosa encontrada principalmente na África e no sul da Ásia. Ela é conhecida por seu veneno neurotóxico potente e por sua capacidade de se erguer em posição vertical quando se sente ameaçada. Mas apesar de ser temida por muitos, a cobra naja também tem algumas curiosidades interessantes. Você sabia? Que existem várias espécies de cobras naja, incluindo a naja cobra indiana, a naja caotia, cobra tailandesa, e a naja age, cobra egípcia. A cobra naja é capaz de injetar uma grande quantidade de veneno em uma única mordida. Em alguns casos, o veneno pode ser fatal para humanos. A cobra naja é capaz de se erguer em posição vertical e espalhar seu capuz para parecer maior e mais ameaçadora quando se sente ameaçada. A cobra naja é capaz de controlar a quantidade de veneno que injeta em suas presas. Em algumas situações, ela pode optar por injetar uma quantidade menor de veneno, o que pode permitir que a presa escape.